Olá, saludo a todos na Santa Paz do Eterno Jesus Cristo. Amém? Quero trazer uma ilustração para nossas vidas. Um dia, o menino estava jogando bola. E ao jogar bola, o próprio Deus foi ter aquele menino que estava jogando bola. E o próprio Deus falou no seu coração, menino, me dá teu coração, menino. E o menino certamente falou para Deus, agora eu não posso, estou muito ocupado, estou jogando bola, aquilo outro. Não tenho tempo para isso. Pode ser quando eu estiver mais jovem, quando eu estiver jovem, aquilo outro e tal. Então, o próprio Deus entendeu. E o tempo foi passando e passando. E quando ele ficou jovem, o próprio Deus foi até ele, até aquele jovem. E falou, jovem, me dá teu coração, jovem. E o jovem simplesmente falando para Deus, agora eu não posso. Estou arrumado, estou indo à discoteca, estou indo à balada, vou dançar, vou curtir aquilo outro. Quando eu estiver adulto, quando eu estiver adulto, quando eu estiver minha família, quando eu me casar um dia, ou me casar e tal, eu dou meu coração. Então, Deus entendeu. E o tempo foi passando, passando, agora ele casa, ele torna adulto, casa, tem seu filho, tem sua família. Então, o próprio Deus agora vai até ele e fala, jovem, me dá teu coração. E eu, exatamente, aquele rapaz, né, fala exatamente para Deus. Agora eu não posso, né, estou trabalhando muito, tenho que cuidar, tenho que criar meus filhos, tenho que pagar os estudos do meu filho. Agora eu não posso. Pode ser depois, quando eu estiver mais velho um pouco, aí o próprio Deus entendeu, tá bom. E o tempo foi passando, 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 e depois o próprio Deus volta de novo, aquele mesmo rapaz. E fala, rapaz, na teu coração, simplesmente o rapaz agora fala para Deus, agora eu não posso. Meus filhos cresceram, ele agora tem suas famílias, casaram. E eu agora vou abrir meu próprio negócio, vou trabalhar para mim mesmo. Agora eu não posso, tenho muito trabalho, aquilo, outro, eu não posso agora. Pode ser quando eu estiver mais velho, quando eu estiver mais velho um pouco e tal, aí sim, eu dou meu coração. Então o próprio Deus entendeu, o tempo foi passando, passando, o próprio Deus agora volta a esse homem, ao mesmo homem. E fala, me dá teu coração, aí eu exatamente, o homem agora fala para Deus e exatamente assim, ah, agora eu não posso. Não posso porque estou trabalhando muito, agora eu tenho o meu próprio negócio, estou trabalhando muito. E agora eu não tenho o tempo, pode ser que quando eu estiver próximo de eu me aposentar, aí sim, eu dou meu coração. Quando eu estiver próximo de eu me aposentar, eu não for me aposentar, aí eu dou meu coração. E o tempo foi passando, Deus entendeu, e o tempo passou, passou, e o próprio Deus agora volta até ele de novo. Agora está com os cabelos brancos, está velho um pouco, está próximo do seu aposento, e agora o próprio Deus fala, me dá teu coração, me dá teu coração, e o próprio Senhor fala exatamente para ele. Agora eu não posso, estou próximo de eu me aposentar, logo, logo me aposentar, vou trabalhar mais um pouco, depois eu dou meu coração. E para Deus, Deus entendeu, o tempo foi passando, passando, e aquele Senhor, ele consegue se aposentar, só que no futuro ele morre, ele morre. Morreu sem Deus. Sem Deus. Meu amigo e minha amiga. No livro de Eclesiastes, fala exatamente que há um tempo determinado por Deus. O tempo de Deus não engomente o seu tempo. O tempo de Deus era exatamente na vida daquele quando ele era criança. Era aquele momento. Era naquele momento que ele era jovem. Era naquele momento que ele era exatamente rapaz. Deus sempre estava batendo no coração dele. Bateu quando era exatamente um menino. Quando era jovem. Quando ficou rapaz. Quando ele casou. Quando ele ficou mais velho. Quando exatamente... Antes dele se aposentar. E ele esperou a morte vir. E ele morrer sem Deus. Quero te dizer. Quantas vezes Deus bateu no seu coração. Quantas vezes o Espírito Santo falou com você. Como diz no livro de Hebreus. No livro de Hebreus. Capítulo 3. Verso 7 diz. Por isso como diz o Espírito Santo. Se hoje ouvir. Hoje. É hoje. Ouvir a sua voz. Não endureça. O seu coração. Sabe disso? Quantas vezes o Espírito Santo falou com você. Quantas vezes. E você. Estava exatamente focado. Nas coisas materiais desse mundo. Quantas vezes. Deus falou com você. Falou quando você era criança. Falou quando você era um menino. Falou quando você era jovem. Adolescente. Quando você ficou adulto. Quando você casou. Quando você se avançou na idade. Quando você teve seu negócio. Quando você teve seus projetos. Seus sonhos. E muito mais. Deus falou com você todos os dias. E você não quis. Quantas pessoas nesse mundo. Partiram sem Deus. Quantas pessoas nesse mundo. Perdeu. Sua comunhão com Deus. Largou a Deus. Para viver uma vida de engano. Nesse mundo. Deus sempre fala com alguém. Nessa terra. Deus talvez está falando com você hoje. Está falando com você hoje. Não faça como aquele meninozinho. Que esperou o tempo passar. O tempo passou na vida dele. Sabe disso? Porque quando é jovem. O jovem fala hoje. Não. Estou muito jovem. Hoje eu tenho exatamente 14 anos. 18 anos. Ou 18 anos. 20 anos. Pode ser que quando for mais lá na frente. Aí eu venho. Aceito Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador na minha vida. E se o tempo não chegar na sua vida? E se não der mais tempo? Assim como aconteceu com esse menino. Era menino. O menino foi e falou para Deus. Agora não. Só quando eu for mais jovem. Aí quando Deus foi lá. Quando eu era jovem. O jovem foi e falou. Não. Só quando eu for rapaz. Quando eu casar aquilo outro. Aí depois Deus tornou de novo. Não. Quando eu for mais velho. Aquilo outro. Aí Deus foi lá de novo. E o tempo foi passando. Foi esgotando. No final ele morreu sem Deus. E você? Me diz. E você? Você vai esperar o tempo ruim vir na sua vida? Quantas vezes Deus falou com você? Falou no seu trabalho? Falou exatamente na rua? Falou em vários lugares? Falou dentro da sua casa? Falou em muitos lugares? Deus falou com você? Por que você está esperando? As coisas ruins virem. O tempo ruim na sua vida? Se o tempo pode ser agora. Nunca deixe para amanhã. Aquilo que pode ser feito hoje. Deus está te chamando hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Aquilo que pode ser feito hoje. Porque amanhã. Pode ser tarde demais na sua vida. Então. Guarda essa ilustração no dedo do seu coração. Não deixe para amanhã. Não deixe o tempo passar. O seu tempo não é igualmente o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do seu tempo. Hoje é o tempo de Deus. Porque o mal das pessoas. O mal do jovem hoje em dia. Das pessoas. É deixar para amanhã. Aquilo que pode ser feito hoje. O mal do ser humano hoje é dizer. Não. Está muito cedo. O mal do ser humano é dizer. Não. Deixe para depois. Hoje não. Amanhã. Aquilo outro. No futuro. Mas lá na frente. Meu amigo. Deus está te chamando hoje. Não é amanhã. Não é no futuro. Não é lá na frente. Não. Você não sabe o dia da manhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Sabe disso? O dia da manhã é diferente do dia de hoje. E o dia de hoje é diferente do dia da manhã. Quer dizer. O que você vai fazer amanhã. Você não vai fazer hoje. E aquilo que você vai fazer hoje. Não vai fazer amanhã. Quer dizer. O de hoje não serve para amanhã. O da manhã não vai servir para hoje. É diferente. Porque amanhã pode ser tarde demais na sua vida. Sabe disso? Então. Deus está te chamando hoje. É. Deus está te chamando hoje. Hoje é o dia do encontro de Deus na sua vida. Hoje é o dia que Deus está falando com você. No livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3 no verso 20. Diz exatamente assim. Eis que eu estou à porta. E bato. E bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ou ouvir a minha voz. E abrir a porta do coração. Eu entrarei. No seu coração. Serei com ele. E ele comigo. É. E está sugerindo oportunidade. Chance. Que Deus dá todos os dias. O ser humano aqui na terra. E no livro de Isaías. No capítulo 55. No verso 6. Diz. Se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Diz. Né. Buscar é o Senhor. E quanto se pode achar. Invocar. E quanto está esperto. Mais outra oportunidade. Sabe disso? Todos os dias Deus está falando com você. Todos os dias Deus está dando chance. Oportunidade na sua vida. E você não quer. Até quando Deus vai te dar oportunidade? Até quando? Me diz. Se o momento é hoje. É agora. Por que você não entende? Por que? Só existe dois caminhos eternos, meu amigo. Céu. Inferno. É. Não se esqueça. De tantas chances que Deus está te dando oportunidade. Não se esqueça você. Que você é responsável pelas suas escolhas. E responsável pelo seu plantio. Você é responsável exatamente por aquilo que você está plantando. Sabe disso? Ou você planta o bem. Ou planta o mal. Ou segue a Deus. Ou segue o diabo. Não tem desculpa. A oportunidade é hoje que Deus está te dando. Guarda essa ilustração dentro do seu coração. Porque o momento é hoje. Não é amanhã. É hoje que Deus te chama. É hoje que você está ouvindo a voz de Deus. Sabe disso? Que Deus te abençoe. Deus seja contigo. Se inscreva nesse canal no YouTube. Ativa o sininho de notificação. Para que toda vez que você receber um vídeo novo. Se eu colocar um vídeo novo aqui no YouTube. O YouTube venha te avisar aí no seu telefone. Aonde você estiver. Pode ser no seu computador. Você pode estar no seu computador. O YouTube vai te avisar. Ou no seu telefone. No seu smartphone. Ou no seu tablet. Ou em alguma coisa. Deus vai te avisar. Sabe disso? Deus vai também te avisar. É. Sabe disso? Não é só o YouTube. Não. Deus vai te avisar. Que Deus te abençoe. Amém? Fica todos com Deus. E a paz do Senhor Jesus Cristo para você. Uma e mulher de Deus. Até outro dia. Se Deus nos permitir. Graças e paz. Amém. 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 Amém.